Ação. Cadê a intenção disso que você tá falando? A disposição de câmera, olhar pra câmera, se defender pra câmera. E aquela coisa que eu sempre falo, por mais que a gente saiba que o texto pode ser dito de várias vezes, de várias formas, a gente escolhe uma. Olha pra ele, acredita. Vai pra fazer melhor ainda. É triste saber que você não estará aqui. Ei, Karim! Onde pensa que vai? Nossa vida já é tão dura e você fica aí dificultando as coisas. Foi esse homem que rompeu a ordem estabelecida pelo rei de Israel. Ação. 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 Ação.